Então vamos lá, saiu na matéria aqui da Revista Oeste, quem são os tripulantes do submarino que sumiu no Luciano Atlântico? Eles foram para uma expedição para ver os destroços do Titanic e dois bilionários, pai e filho, estão entre os destroços, né? O empresário da indústria naval, um estudioso sobre o Titanic e um filho bilionário. São as pessoas que formaram essa tripulação aí desse submarino que saiu do Canadá na segunda-feira e desapareceu horas depois. Um dos bilionários é o britânico Hamish Harding, residente em Dubai, nos Emirados Árabes, e é dono da empresa Action Aviation e do Action Group, um grupo de investimentos criado ano passado. Ele fez carreira como aviador, entregou a tripulação do voo que quebrou o recorde mundial de circunavegação mais rápida do globo pelos dois polos. Em 2022, fez parte do voo espacial da Blue Origin. Você é que o cara tem um apreço por adrenalina, né? É, é programa que... É programa de alto risco, tá? É, pois é. Aí o outro bilionário... Pelo menos de me matar hoje, vou pagar um milhão no submarino. É o paquistanês Shahzada Dawood. Vivendo há anos no Reino Unido, ele faz parte de uma das famílias mais ricas do Paquistão. Segundo o New York Post, o clã controla o conglomerado Dawood Hercules Corporation Limited, que tem investimentos nas áreas de agricultura e indústrias e no setor de saúde. Ele estava na companhia do filho de 19 anos, Sulamã. E tem mais um ex-comandante da Marinha Francesa, que estava lá na lista de tripulantes. O que é bizarro? Eu tenho uma foto, um trechinho do vídeo, mostrando o interior desse submarino, onde eles estão. Onde eles estavam. Você paga 250 mil dólares, que é o valor dessa passagem, para descer 4 mil metros no fundo do oceano. 4 quilômetros. 4 mil metros, 4 quilômetros no fundo do mar, sem sistemas de segurança que têm grande redundância, como na aviação, por exemplo, como em qualquer outra atividade. Quer dizer, é muito trágico falar isso, mas eu quero já... Eu vou trabalhar esse tema até de forma mais polêmica. Bota o Leonardo Sakamoto aqui. Olha só. Leia aí o que eu estou dizendo. Ah, pronto. Na manchete do Sakamoto... Não, não. Ele não está culpando o Bolsonaro. Ainda, né? Mas ele está falando... Já culparam o Marcos Ponte, você viu, né? Já. O que ele falou? Eu não estou enxergando, Cassino. Espera aí, calma. Deixa eu puxar aqui. O Sakamoto falou... Ele falou do sumiço da embarcação e ele trouxe aqui a história de um barco de pesta com 750 imigrantes, entre eles 100 crianças, fugindo da pobreza e de conflitos armados, que naufragou na quarta-feira, deixando 300 mortos, segundo autoridades do Paquistão. Na guarda, até agora, segundo o guarda costeira grega, em uma das regiões de águas mais profundas do mar Mediterrâneo. Então, ele está falando de crises migratórias e dessa situação. Eu vou pegar o Adriles agora. Eu concordo, em parte, com o Sakamoto. Porque a mídia ignora o fluxo migratório de pessoas em regimes de exceção, em estados autoritários e ditatoriais como Venezuela, Cuba, Coreia do Norte. A mídia simplesmente ignora as grandes histórias de perseguição em massa e de êxodo migratório desse grupo de pessoas que enfrenta o mar, que morre. Eles saíram de onde? Qual? Esse navio com 30 pessoas. Na região do Paquistão. Paquistão, né? Paquistão. 750 imigrantes. Exatamente. Mas o que eu estou colocando aqui é o seguinte. É óbvio que é midiático você falar do submarino, porque é chocante você pensar pô, os caras estão morrendo agora. Mas a imprensa ignora histórias que são trágicas, em número também muito mais expressivo, de pessoas que morrem buscando uma vida melhor, buscando fugir de regimes ditatoriais. Tem cálculo, tem método e tem exatamente um arcabouço de um ideário progressista, né? Estão saindo do Paquistão por quê? Porque é uma ditadura, porque é uma ditadura islâmica, porque exatamente eles têm medo de confrontar um tipo de religião que pode ser de alguma forma contraproducente para o seu próprio ideário. Os movimentos migratórios são uma questão muito, extremamente polêmica. Por quê? Por exemplo, a França está completamente, tem a sua cultura original, sua cultura de um país de pujança sociocultural e artística praticamente toda destruída por causa de fluxo migratório. Aí você fala isso, você está achado de preconceituoso, entendeu? Você tem uma série de coisas assim. Agora, a comparação, tudo bem, a escolha das matérias, das notícias é uma coisa realmente de um ideário, também atravessa esse ideário pseudo-progressista da mídia, não só brasileira como mundial. Mas não é uma coisa que anula a outra, como essa ideopatia do Sakamoto diz. Por quê? O caso dessas cinco pessoas ricas que estão lá morrendo em tempo real, no fundo do mar, é terrível. E mais, é o simbolismo de um tipo de fetichismo pequeno burguês de um rico que não está nem aí para a segurança e quer enfrentar, simplesmente por uma característica blasé de adrenalina, a própria morte. Ou seja, o cara que vai lá a quatro quilômetros de profundidade, correndo risco seríssimo de vida e tendo o controle da sua própria segurança por um joystick. É praticamente um suicídio calculado. Parece um riquinho blasé que não se importa com a vida, que acha que tem o dom da imortalidade pelo poder e o dinheiro investido na sua própria vida e eventualmente coloca a sua vida em risco. Ou seja, tem todo um caráter sociológico, simbólico desses, infelizmente, eu acho assim, eu tenho grande complacência pela vida das pessoas, esses imbecis que foram fazer um puta de um programa de índio, de quinta categoria. Eu tenho uma tipatia desses programas de correr risco de vida. O cara pega um paraglider furado, vai furar da pedra da gávea, o cara vai no fundo do mar quatro quilômetros para ver os destroços. Vê no Google os destroços da internet lá, as fotos são ótimas. Ou seja, é uma idiotice e existe esse tipo de tragédia. O idiota é igual aquele padre que colocou 500 balões de hélio e foi dar a volta ao mundo e um balão de hélio. Um quilômetro depois morreu. É triste, é trágico, mas era um puta do imbecil. O cara tira a dignidade da própria morte. Assim como esses coitados, que Deus os tenha, imbecis, tiraram a dignidade das próprias mortes. É chocante o que eu estou dizendo? É, mas é real. Você flerta com a morte de maneira irresponsável, colocando a responsabilidade pela sua vida de um cara de um joystick, como se fosse um videogame, e vai afundar em quatro quilômetros. Você morreu, mas você foi, idiota. Então, eu acho esse o ponto crucial do negócio. Eles se colocaram numa situação de risco. É uma história tenebrosa, trágica. Eu fico muito triste. Sem cálcio. Só de saber o que está acontecendo, você fica chateado, você fica mal. Só que tem gente fugindo de regime opressor, levando tiro nas costas, filho morto, passando fome. E aí que o discordo do Sakamoto, porque o Sakamoto vem falar, vem defender uma espécie de etnocentrismo. Não, só dão relevância porque é a elite cultural europeia ou nova-iorquina, branca, nessas grandes megalópolis. Só que não tem nada a ver com isso. É a imprensa sendo a imprensa. É a imprensa dando relevância para uma coisa que é uma história trágica e bizarra de você se colocar na situação do submarino que está acabando o ar e esquecendo a crítica que deve ser feita para ditaduras que fazem as pessoas fugirem delas.